E aí pessoal, paz, tudo bem? Meu nome é Ismar, sou aqui de Joinville, Santa Catarina. Quero expressar a alegria de ter conhecido o apóstolo Gelson Becker, um ministério maravilhoso, onde eu aprendi muito com ele quando ele veio aqui pregar e fazer muitas ministrações na nossa igreja, também nas cruzadas evangelísticas que tive com ele no Paraguai, Uruguai e Argentina. Eu aprendi muita coisa da parte sobrenatural de Deus através da pessoa do apóstolo Gelson Becker. Então, recomendo ele grandemente, ele tem um conhecimento incrível, conhece muito de Bíblia, não só tem conhecimento, mas tem a prática de ativar os dons proféticos através da nossa vida. Então, que você possa realmente convidá-lo para ir até você, porque com certeza você vai crescer muito nas coisas dos céus, do reino dos céus. Que Deus te abençoe.